Igor Hickley, como é que foi essa história pra você, hein? Um ator assumir um papel tão complexo, interpretar Lúcifer, como é que se faz isso, rapaz? Olha, eu vou te falar que eu acho que a gente é meio maluco, né? Porque eu até pedi por isso, assim, eu pedi pra fazer o personagem. Quando eu soube que ia ter a novela, que ia ter o personagem, eu fiquei realmente assim... Eu sempre gosto desses personagens mais emblemáticos, porque eles abrem um campo, né? Pra você brincar, pra você se jogar, sair dessa zona cotidiana que a gente tá acostumado, às vezes, né? Com as tramas. E quando vê um personagem assim, ele te dá asas, literalmente. Então, quando eu soube que ia ter Lúcifer, eu fiquei realmente muito empolgado com a ideia. Mas também eu falei, caramba, esse é um lugar que eu vou ter que ficar muito atento, porque é um personagem extremamente... Todo mundo já tem uma grande confusão, pelo que se entende de Lúcifer, né? Todo mundo tem uma ideia específica. Então, é muito difícil, assim, você conseguir fazer algo que realmente venha a trazer algo novo e que agrade todo mundo. É claro que não vai agradar todo mundo, porque, né? Isso é uma coisa difícil. Mas a gente faz sempre tentando colocar, assim, a nossa impressão, o nosso amor, o nosso cuidado. Eu tenho o maior carinho, assim, por todos os meus personagens e Lúcifer não tá sendo diferente. Mas é difícil pra caramba, porque é um lugar específico, assim. A gente tá falando de maldade, né? A gente tá falando de lugares perversos. Então, não dá pra ser aliviando, não dá pra ser descuidado. É uma super responsa mesmo. Rodrigo Silva, como é que foi pra você poder atuar também na consultoria da novela Gênesis? Nós tivemos a oportunidade de conversar há alguns dias lá no Museu de Arqueologia Bíblica, e você me deu uma aula muito bacana sobre como deixar esse ambiente da novela muito próximo mesmo, ou praticamente igual, à realidade. Como é que é poder fazer esse trabalho, Rodrigo? Fazer esse pessoal bonito aí ficar caracterizadíssimo. Mais bonito ainda, né? Bom, a primeira dificuldade, o primeiro desafio, eu diria, de uma obra como essa, é porque a arqueologia não tem todas as respostas. A arqueologia, na verdade, ela trabalha com fragmentos de passado. Não é como aquela história do Indiana Jones, que o sujeito entra lá no castelo, e tá o rei ainda sentado, o esqueleto dele no trono, e ele tira o anel do esqueleto e a pedra sai rolando. Não, a gente trabalha com fragmentos de história. E esses fragmentos se tornam mais complicados ainda quando você fala, por exemplo, de Jardim do Éden. Eu não tenho uma pedra do Jardim do Éden, um emblema pra mostrar. É muito complicado. A segunda dificuldade que nós tivemos é trabalhar com uma trama que envolve a emoção e o brilho de muita gente. E é lógico que se você faz, por exemplo, uma das observações que muitos fizeram, ah, por que que Adão e Eva tinham que ser brancos? A preocupação. Eu quase que respondi o seguinte, pois é, ninguém reclamou que Lúcifer foi loiro. Quer dizer, ninguém reclamou que Lúcifer foi loiro, né? Então, por que que Adão e Eva? Ninguém sabe como era. E Adão e Eva vai ter umbigo ou não vai ter umbigo? Esse tipo de preocupação tem. Então, é um assunto muito delicado. E nessa época em que as pessoas ficam com muito medo de ofender, qualquer palavra ofende, foi outro problema que nós tivemos. Algumas cenas bíblicas são meio dantescas. Como, por exemplo, Sodoma e Gomorra, Ló com as suas filhas. Como é que a gente retrata isso pra TV sem infringir em problemas de censura, da família poder assistir. Todos isso aí foram elementos que nós colocamos. E o último problema também é do cunho teológico. Que, evidentemente, que algumas, alguns teólogos, religiões diferentes, protestantes, católicos, neopentecostais, espíritas, têm leituras diferentes do mesmo texto bíblico. Qual delas que nós vamos privilegiar? Mas os desafios são feitos para serem conquistados. E eu acho que o resultado final foi realmente maravilhoso. Eu acho que o público pode esperar uma peça extraordinária da teledramaturgia brasileira. Que... Que...